Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Passaram bem o final de semana? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui hoje para a gente poder avançar mais um pouquinho nos estudos da nova lei de licitações. Essa é a nossa parte 4 do artigo 6º, o longo artigo 6º, com a sua diversidade de conceitos que são importantes para nós, para entendermos a nova lei de licitações. Então nós vamos avançar, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês mais alguns incisos, mais alguns conceitos e apontar para vocês o que é importante, o que talvez não é tão relevante assim, tá certo? E você já curtiu o nosso vídeo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, pessoal, tá? Para você continuar nos acompanhando. Pessoal, vejam só, o próximo conceito é o de projeto básico. Nós já vimos o que é anteprojeto, agora nós vamos ver o que é projeto básico. O inciso 25 prevê que o projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço ou complexo de obras ou de serviços, objeto da licitação. Elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução contendo os seguintes elementos. Então, projeto básico, aquilo que for realmente importante, suficiente, necessário para que possibilita a avaliação do custo da obra como um todo, definição dos métodos que serão utilizados e do prazo de execução. Agora, veja quais são os elementos que devem constar nesse projeto básico. O artigo 6º, ele vai prever para nós quais são esses elementos. Então, é importante que você preste bastante atenção. Primeiro, levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos que são necessários para a execução da solução escolhida. Outro elemento, soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, quanto ao preço e quanto também aos prazos inicialmente definidos. Outro item importante nesse projeto básico. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. O que mais que nós precisamos? Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e também fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução do artigo 46, incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 7º. Quando nós nos dirigimos a essa lei 14.133, e a gente vai lá para o artigo 46, a gente percebe que existem a exigência desse orçamento detalhado do custo global da obra para os seguintes regimes de execução. Não entraria essa obrigatoriedade do orçamento detalhado para, caso você queira anotar, a do inciso 5º, que é contratação integrada e do inciso 6º, contratação semi-integrada. Tá bom? Então esse é o conceito de projeto básico e os elementos que devem constar. E o projeto executivo? O projeto executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico, identificação de serviços, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, bem como especificações técnicas de acordo com normas técnicas pertinentes. Então veja, enquanto que, prestem atenção, no projeto básico nós temos a apresentação, como você pode observar aqui no projeto executivo, nós temos a informação básica do que deve constar no projeto executivo. No projeto executivo não. No projeto executivo eu tenho detalhamento. Então no projeto executivo eu tenho, é como se eu tivesse no básico os tópicos e no projeto executivo o detalhamento desses tópicos. Então para você tentar entender a diferença entre projeto básico e projeto executivo. Ok? Matriz de riscos. Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato em termos de ônus responsabilidade financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. Então essa matriz de risco vai demonstrar para nós uma cláusula que vai definir os riscos e as responsabilidades. Em tal situação acontece isso, em outra situação acontece isso. Então eu preciso definir os riscos para o melhor planejamento da atividade. Então a listagem dos possíveis eventos que vão acontecer futuramente supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo. No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas em termos de modificação das soluções previamente delineadas tanto no anteprojeto ou no projeto básico. E no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia. Então basicamente você precisa entender para que serve uma matriz de risco. A matriz de risco, ela se origina porque eu preciso me preparar. O que pode acontecer superveniente ao contrato e como será as ações frente a esses riscos que poderão acontecer? Então essa matriz de riscos vai nos ajudar no melhor planejamento da contratação. Próximo item, empreitada por preço unitário. Agora nós vamos ver o conceito, as diferenças entre empreitada por preço unitário, empreitada por preço global e a integral. Por preço unitário é quando há a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Por preço global é quando eu considero o preço, a contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo também, só que é total, não é unidades determinadas. E a empreitada integral é a contratação de um empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até a sua entrega ao contratante em condições de entrada e em operação, com características adequadas às finalidades para os quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Então lembrem-se, é empreitada por preço unitário, contrato, execução de obra ou serviço, preço certo determinado, unidades determinadas. Preço global, considero um preço certo, mas total. E a empreitada integral é a contratação do empreendimento em sua integralidade, contemplando todas as etapas. Tá bom? Então hoje nós vimos mais alguns conceitos importantes para o nosso estudo dessa nova lei de licitações. A gente se vê no próximo bloco, pessoal, e eu quero lembrar vocês o seguinte, nós lançamos um curso de questões comentadas e inéditas sobre essa lei. São 200 questões na modalidade certo e errado e o curso está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Passa lá que essa semana o curso já tem início. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau!